Bem pessoal, aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre literatura. Então, deixe aqui é só clicar em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Bem pessoal, hoje nós vamos falar sobre o livro Predadores, que foi publicado em 2005 pelo autor angolano Pepetela. Esse livro é um livro eminentemente político, um livro em que o autor usa dos personagens do enredo da história para nos mostrar uma determinada realidade social, que é a realidade social da Angola após a sua independência na década de 1970 e sobre a forma como se criou uma classe de predadores dentro do poder público, de pessoas que pilharam o país e condenaram a população à pobreza. Vamos falar rapidinho sobre como foi esse panorama político da Angola. A Angola era uma colônia portuguesa, começaram a surgir focos de guerrilha lutando pela independência, a gente teve três grupos lutando pela independência e o que conseguiu conquistar o poder, conseguiu derrubar o poder colonial, foi o movimento popular pela libertação de Angola, o MPLA, que era um grupo que era próximo, era influenciado pela União Soviética, que tinha tendências marxistas, tendências comunistas e disputava o poder com outros dois grupos, um que era apoiado pela África do Sul e outro apoiado pelos Estados Unidos. O próprio Pepetela fez parte desse processo quando o MPLA conquistou a independência, o Agostinho Neto se tornou presidente da Angola e o Pepetela chegou a ser ministro de educação do governo do Agostinho Neto, então ele estava envolvido com todo esse processo político do país. E esse livro demonstra uma espécie de um sentimento negativo, um olhar para o passado e ver que aquilo que se lutou não deu tão certo, não foi tão bom quanto se esperava, algum sentimento dessa espécie que o Pepetela nos apresenta. O livro traz a história de um homem chamado Vladimir Capoço, que na verdade se chamava José Capoço. O José Capoço vem de uma região interiorana da Angola e vai morar em Luanda, a capital da Angola. Ele chega em Luanda pouco antes da independência, quando estão acontecendo as guerras pela independência. Ele começa a trabalhar num pequeno armazém que pertence a um português, um português branco, o José Capoço negro. E quando a situação começa a ficar mais conflituosa pela independência, esse português resolve voltar para Portugal porque ele fica com medo do seu próprio futuro caso permanecesse nesse país. Então ele deixa o armazém para o José Capoço e vai embora. O José Capoço então assiste a tomada do poder pelo MPLA, trabalhando no seu armazém, e aos poucos ele começa a se envolver dentro desse partido. Ele então forja o nome de Vladimir Capoço, ele fala que seu pai era marxista, era comunista e que o batizou com esse nome de Vladimir por causa do Lênin. Ou seja, ele falseia um passado de luta, um passado de pensamento ideológico para se inserir dentro do MPLA. E aí a gente tem a ascensão do Vladimir Capoço dentro do partido e dentro do próprio governo. Ele é um homem completamente sem escrúpulos, que faz qualquer tipo de coisa para enriquecer. Ele vai crescendo dentro do governo, vai conquistando cargos, vai se envolvendo em esquemas de corrupção, vai utilizando os bens públicos em interesse próprio e acaba se tornando um milionário. E ele se vale de violência, ele se vale de propinas, ele se vale de ameaça, ele se vale de todos os meios possíveis para garantir esse seu enriquecimento. E juntamente com ele surgem diversos outros ministros, deputados, militares, figuras que se apossam do poder público da Angola para o seu próprio enriquecimento e assistem a própria população na miséria. Ou seja, chegou um governo de viés marxista com todo esse ideário que se cria em torno desse tipo de movimento, de proletariado e tudo mais. E o que aconteceu, no caso, foi a formação de uma classe corrupta e enriqueceu as custas da própria população. Então a gente tem uma longa história, é um livro extremamente bem detalhado. O Pepetela domina muito bem a linguagem, ele utiliza bastante do português de Angola, com as particularidades de Angola, utiliza muitas gírias locais, ele nos apresenta muito da cultura da Angola, dos hábitos familiares, fala, por exemplo, da questão da feitiçaria, ele fala das relações sociais, de como funcionam os casamentos. Então ele também, junto a todo esse processo político, ele nos mostra também toda uma realidade da Angola que vai além dessas questões econômicas e sociais. Mostra também questões do dia a dia, de questões de como as pessoas lidam umas com as outras e todo esse arcabouço de situações que fazem uma sociedade funcionar. Paralelamente a essa história do Vladimir do Capoço, o Pepetela nos coloca um personagem chamado Nassib. O Nassib, ele tem a mesma origem que o Vladimir do Capoço, é um rapaz negro pobre de um bairro de periferia de Luanda. O Nassib, ele é filho de um carpinteiro, o pai dele queria que ele parasse de estudar para trabalhar na carpintaria com ele, ele baixa de frente com o próprio pai, começa a trabalhar com o mecânico, ele gosta de mexer com motores, com metais, vai fazer um curso técnico de mecânica e depois ele ingressa na faculdade de engenharia, forma-se engenheiro mecânico, vai trabalhar na área de petróleo em Angola e acaba tendo um crescimento financeiro. Porém, ele se mostra uma pessoa altruísta, ele ajuda as pessoas próximas a ele. Tem o Keseck, que é um amigo de infância do Nassib, que é um rapaz mendigo, um rapaz que veio também de uma região interiorana e que mendigava e o Nassib o ajuda financeiramente, esse amigo, e o Nassib acaba sendo um contraponto bastante interessante ao Vladimir do Capoço. Enquanto o Vladimir do Capoço é corrupto, é violento, é brutal, é egoísta, é completamente sem escrúpulos. O Nassib é alguém que estudou, alguém que conquistou as coisas pelo próprio esforço, é alguém honesto, é uma pessoa que tem, uma pessoa muito sentimental, uma pessoa dotada de muito sentimento de honra, é uma pessoa muito cheia de altruísmo com o próximo. Então o PPT acaba nos colocando um paralelo sobre o perfil de pessoa que chegou ao poder nangola e o perfil que é desejado, que o perfil de pessoa que deveria existir dentro das sociedades esforçadas, trabalhadoras, que conquistam as coisas pelo seu esforço, não através pelo roubo, não passando a perna dos outros, é uma pessoa que pense em apoiar o próximo, que pense em se esforçar não só por si, mas também pelo outro. Então ele nos mostra um paralelo de um sonho, que o próprio PPT participou de um sonho promulgada independente, um sonho para que um país se livrasse das garras do colonialismo, tomasse as próprias decisões e pudesse promover melhorias para a sociedade, ao mesmo tempo a dura realidade em que o país foi assaltado por uma classe alta, corrupta, inescrupulosa e violenta e que relegou Angola às péssimas condições sociais que permeiam até os dias de hoje. Então pessoal, isso é tudo por hoje, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.